Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas primeiro de tudo eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, mano, tem alguns modelos de controle muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. Mas enfim, para começar eu quero falar uma informação extra a respeito da Arena Late Game que vai estar voltando no dia 30. Eu já tinha comentado isso com vocês, mas olhem só, agora foi confirmado então que o horário aí que esse modo vai ficar disponível vai ser exatamente às 9 horas da manhã no horário de Brasília, beleza? Então marca aí na sua agenda se você está muito afim de jogar o Arena Late Game, né? Terça-feira, dia 30, 9 da manhã. Esse modo vai ficar disponível. Só que olhem só, se a gente prestar atenção nessa mensagem aqui, né? Que foi escrita pelo perfil oficial aí do competitivo do jogo, tem um pequeno easter egg, né? Um pequeno detalhe que com certeza tem relação com a volta da Pump Shot, né? Exatamente. A gente pode ver, manos, que ali está escrito, ó, We Are So Pumped, que traduzindo, né, significa mais ou menos estamos muito animados, né? Alguma coisa assim, né, pra volta do modo. Só que eles poderão ter usado outra palavra, né, ao invés de Pumped. Tipo, essa palavra, na verdade, tem outro significado até, só que nessa frase, né, até que se encaixa bem. Só que, tipo assim, manos, usaram exatamente a palavra Pumped. E a gente pode ver que está em letra maiúscula ainda o P, né? Ou seja, dando a entender que pode ter relação com a Pump. E o que entregou pra mim não foi nem a palavra, né? Foi os olhinhos que eles colocaram no final, tá ligado? Que eu acho que não tem relação, né, com a volta do modo Arena Late Game. E sim, né, tem relação com a Pumped ali, né, que está escrito, né, a palavra, no caso, né, que tem ligação direta com a Pump. Ou seja, manos, já fiquem ligados. Então, próxima terça-feira, a Pump pode estar voltando. Não sei se ela vai voltar somente nesse modo, né, do Arena Late Game, mas eu acho que não. Pode ser que ela volte em todos os modos, tá? Então, fique ligado, né, se você curte ela, ela pode estar voltando muito em breve. A Pump já está fora do jogo há muito tempo, né? Foi no início aí do capítulo 13, então já vai fazer um ano em dezembro que ela não volta. Então, tá aí uma parada interessante, né? Muita gente ficou feliz com a volta do modo Arena Late Game, vai ficar mais feliz ainda com a volta da Pump. Então, né, próxima terça-feira já marca aí, né, que muita coisa interessante vai estar chegando. E olhem só, manos, outra parada que eu quero mostrar aqui pra vocês é uma nova pesquisa que a Epic Games está fazendo, né, com novas concepts de skins, né, que podem estar chegando no jogo, né? Todo mundo sabe que muitas dessas skins de pesquisa acabam chegando, então dê uma boa olhada aí nessas 60, 70 skins, não faço a menor ideia, né, quantas tem aí, mas tem muitas, tá? Algumas delas, né, podem estar chegando, quem sabe algumas até mesmo no patch e batalha da próxima temporada. Isso aí já aconteceu no passado, mas eu não vou, né, ficar falando aqui, ó, essa skin aqui é do patch, essa skin não vai ser, porque tem muitas skins, pode ser qualquer uma, então acho que não vale a pena criar a teoria, né, baseado nas que aparecem aqui. Só que eu quero mostrar, manos, especificamente duas skins que me chamaram a atenção. Uma delas é essa aqui, manos, o lagarto de jaqueta. Exatamente. Quer dizer, eu nem sei se é um lagarto, mas parece, talvez seja uma espécie também de dinossauro, sei lá, mas eu achei muito engraçado, tá ligado? O jaquetão ali, todo estiloso, eu achei legal, né, vamos ver se essa skin algum dia vai chegar. E também essa outra skin aqui eu achei muito louca. A gente pode ver que na parte ali da cabeça, né, vou dizer assim, tem o que, manos? Tem, não sei, tem uma parada tecnológica ali, e a gente pode ver que tem vários rostos, né, várias máscaras, pelo jeito aparecendo ao entorno dela. E pelo que dá a entender, vai ficar girando isso aí, né, então é um negócio louco, achei interessante essa skin, é bem diferente também. Então tá aí, né, eu não vou mostrar cada skin separado, porque aí vai demorar demais, mas dê uma boa olhada então, né, comenta qual skin você gostaria que chegasse, né, por primeiro, né, porque acredito que muitas delas vão chegar de qualquer maneira. E eu também separei aqui algumas skins, né, que são de skins que já tem no jogo, né, só que com estilos diferentes. A gente pode ver então essas seis aí da tela, acredito que tem mais, tá? Mas enfim, né, tá aí algumas que já tem no jogo, que podem estar recebendo novas variantes no futuro. O que chamou muita atenção também, né, foi o Jonesy. A gente pode ver que tem o Jonesy numa versão de Playstation 1 ali, mano. Muito interessante essa skin, né, com um design completamente único. Não sabemos se isso de fato vai estar chegando dessa forma, ou se foi um erro, né, que a Epic Games colocou essa skin na pesquisa. Eu acho que não foi um erro, tá ligado? Talvez a Epic Games tá querendo expandir, né, o universo das skins, colocando umas com o gráfico, né, todo errado de propósito, né, quem sabe pode chamar atenção, né, mas enfim, né, tá aí o Jonesy de Play 1 pode acabar sendo lançado também. E hoje, mano, foi liberada uma recompensa, né, pra quem acompanha lives na Twitch. O Ian Zitos comentou o seguinte, ó, Twitch com drops habilitados. A partir de agora, né, no caso, esse Twitch, né, foi feito depois do meio-dia, até às 7 horas da noite, né, então já terminou esse prazo. Você tem mais uma chance de resgatar o emoji com GG ao cubo assistindo 30 minutos, né, da transmissão aí oficial do Fortnite, né, ou alguma live também ali que tem drop habilitado. Eu tô avisando agora, né, eu sei que já terminou esse tempo hoje, mas esse emoji também tava disponível ontem, tá ligado? E pode ficar disponível nos próximos dias, então fique esperto, tá? Se você tá afim de pegar esse item exclusivo, né, eu sei que é um emoji, a galera não dá tanta bola, mas é aquele papo de sempre, tipo, é um item exclusivo, eu sei que muita gente gosta de pegar. Fique ligado, então, nas lives da Twitch, né, a partir de amanhã, depois do meio-dia, nesse mesmo horário, pode tá tendo de novo essa recompensa pra você estar pegando aí, beleza? Caso você não sabia, então, né, claro que todo mundo sabe, né, drop na Twitch, tem que vir com a conta do Epic Games na Twitch, tudo mais, dá pra você conseguir resgatar, lembrando que tem que assistir, né, pelo menos 30 minutos de alguma transmissão. E eu quero mostrar agora pra vocês, manos, um bug bem engraçado, com relação ao Goku e o Vegeta, que aparentemente a cabeça deles é um balão, manos, vocês vão entender o porquê, conferem só. Bom, como deu pra ver, então, né, quando você usa o lançador de serra, né, quando você tá ali usando o item, a cabeça deles, de fato, fica uma espécie de balão, né, fica meio que, se inchando ali, depois volta ao normal, tá ligado? Um efeito muito louco, né, e muito engraçado, achei bem engraçado mesmo, só que, claro, né, que isso na gameplay atrapalha bastante, e a galera não perdoa, né, rapaziada. Esse vídeo, né, foi publicado pelo Ianzitos também no Twitter, e a galera, né, já tá comentando, né, que é, eles são cearense, né, que tem toda aquela questão do meme e tudo mais, mas, enfim, né, mano, eu achei engraçado, de fato, né, o bug em si, porque a cabeça deles, realmente, né, tá com esse bug na física, e eu não sei se são só essas duas skins, eu acho que sim, tá, eu acho que sim, acho que nenhuma outra skin tá com esse bug, não sei porquê, só o Goku e o Vegeta, mas, enfim, né, faça o teste aí, se você achou engraçado, né, pega um assentador de serra, a skin do Goku e o Vegeta, né, fica ali, ó, usando, que a cabeça, né, fica se mexendo. A cabeça do Vegeta já é gigante, né, vamos combinar, o cabelo dele já é gigantesco, já atrapalha muito, imagina só, né, com esse bug, né, da cabeça dele inchando mais ainda, e ele é calvo ainda por cima, né, coitado do Vegeta, só sofreu entrando aí no Fortnite. Mas, por fim, cruzado, a última parada que eu separei aqui no vídeo de hoje, é a respeito, então, né, das missões que foram liberadas. Hoje é quinta-feira, né, como de costume, dia que liberar missões semanais, e hoje foi liberado, então, as tarefas da semana 12. A gente pode ver na tela, então, né, o Enzito separou certinho aqui pra gente, as sete tarefas disponíveis no lado esquerdo, e as duas tarefas, né, do lado direito, são de substituição, né, ou seja, se alguma outra bugar, elas vão entrar pra substituir, até o momento, não precisou, tá? De qualquer forma, então, dá pra ver, né, que tem muitas missões fáceis, né, todas elas, basicamente, são tranquilas de você fazer, mas só avisando, né, caso você queira pegar mais XP na sua conta, né, hoje foi liberado mais tarefas para você estar completando também. Mas, então, é isso, galera, espero que você tenha gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, no que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que a Epic Games liberou mais skins de pesquisa, né, com certeza, muitas delas vão estar chegando no futuro, né, comenta qual você gostaria, qual chamou a atenção que você acha que seria legal chegar o mais rápido possível no jogo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e, claro, né, também mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, então, que a Pump, né, pode estar voltando já na próxima semana, uma parada que, com certeza, vai deixar muita gente feliz. Então, é isso, mano, o Zaquele, abraços, e vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!